Um vídeo que circulou através de aplicativos de mensagens neste final de semana mostra um cidadão que não foi identificado suspeitando que um posto de combustíveis estava comercializando gasolina adulterada. De acordo com a gravação, após abastecer, o dono da moto notou algo estranho e quando fez a retirada do combustível, notou a possível adulteração. Pessoal, me diga uma coisa, isso é água ou gasolina? Veja bem aí pessoal, vamos divulgar esse vídeo aí que o negócio está muito bom não, viu? O imposto está muito alto, pagando nossas contas em dias e possivelmente ficando no prévio. O gerente do PROCON de Cajazeiras, Lívio Augusto, disse que a denúncia não foi formalizada no órgão porém alertou como o consumidor deve se comportar em casos como esse. Em casos como esse, quando o consumidor verifica que o seu veículo, seja carro ou seja motocicleta que ele comece a falhar após o abastecimento e que o consumidor desconfie da qualidade daquele combustível além do próprio consumidor poder pedir para que se realizem os testes no estabelecimento na mesma hora, certo? O ideal é que o consumidor busque o auxílio do PROCON, que ele venha até o PROCON, que ele formalize para que possa nos dar ciência do acontecido e que assim a gente possa tomar providências encaminhar a fiscalização, encaminhar o Inmetro para fiscalizar aquela qualidade encaminhar todos os órgãos responsáveis para que seja feita uma fiscalização e seja constatado ou não a irregularidade porém para isso, desde já, o que o PROCON orienta, o que a gente sempre orienta é que o consumidor ao abastecer, solicite, exija a nota fiscal para que comprove que realmente o produto foi comprado naquele estabelecimento e após isso, verificado que seu veículo teve problema venha até o PROCON, formalize a denúncia que a gente vai tomar medidas efetivas e enérgicas para coibir qualquer vício de qualidade em qualquer produto, seja ele da área de combustíveis ou não Segundo Lívio, as fiscalizações do PROCON são permanentes e ocorrem de forma específica como é o caso de postos de combustíveis A gente, enquanto PROCON, enquanto órgão de defesa do consumidor, a gente vem fazendo fiscalizações contínuas, as fiscalizações, elas são permanentes, porém, para que seja feita uma fiscalização mais pontual, em um caso de um problema mais específico, quando o consumidor vem e formaliza a sua denúncia, a gente encaminha diretamente para aquele posto que foi denunciado, bem como também desencadeia uma série de fiscalizações para toda a cadeia de postos de combustíveis não só de Cajazeiras, mas da região O gerente do PROCON pediu que os consumidores prejudicados procurem o órgão e formalizem as denúncias É essencial acionar o PROCON, o PROCON a gente dispõe com diversos setores de atuação seja esse mais efetivo que a gente está aqui, que é o contato direto com o consumidor seja o setor de fiscalização, que eu sempre falo, que age de maneira silenciosa porque não dá para você estar fazendo propaganda da sua fiscalização Não, por quê? Porque vai terminar vazando informações e as empresas tomando ciência e você não consegue ter a arma que é a surpresa, certo? Porém, as fiscalizações são rotineiras, são frequentes Mas, para isso, para se ter uma atuação mais específica é essencial que o consumidor busque o auxílio do PROCON que o consumidor nos ajude e formalize a denúncia E aí Obrigado.